Música O inverno está aí e é das tendências de inverno que nós vamos falar hoje Eu estou aqui com o Gilson, o Fabiano que está de volta, não é? Agora vai ter tempo de gravar, vai ter tempo de cuidar dos nossos cabelos, não é? O Fabiano estava em curso, então ele estava atendendo meio turno aqui no salão Mas a partir da semana que vem é turno inteiro, não é, Fabiano? Já volta a agenda normal, não é, Fabiano? Vamos trabalhar a cor do meu cabelo essa semana? Vamos O que tu acha? Vamos fazer Pois é, o Fabiano foi responsável pelo cabelo da Karine Exatamente Que tem um cabelo fininho, brilhoso, até dizer chega, não é? Também E está bem dentro das tendências, não é? O que vocês trabalharam nele? Para trazer as tendências de inverno A proposta foi trazer justamente algo bem invernal, né, Karine? Tanto na cor, tendência de corte também Mas isso eu vou deixar com o Fabiano que foi a execução dele Fabiano, que é esse caramelo maravilhoso, tu és? É, é bem a cor que está na moda, né? A tendência desse ano, né? Vamos tirar Do inverno e do ano inteiro, né? A gente fez de uma forma mais natural, né? Sim Ascendente Não, e o que é bacana é que também ele não requer aquela manutenção Não Toda semana, de 15 em 15 dias, né? Ou todo mês de mecha Porque para quem não tem fio de cabelo branco Dá para ficar bastante tempo Que provavelmente deve ser o caso da Karine, né? Exato Dá para ficar bastante tempo com esse cabelo E retocar, acho que daqui uns 4 meses seria isso, Fabiano? Ou às vezes até mais, né? Até mais Depende da pessoa mesmo E para quem tem os cabelos brancos Daí dá para retocar só a reivinha, não é? Sim, dá para manter sempre o fundo mais escuro E sempre iluminando por baixo E esse cabelo, esse trabalho no cabelo que tu fizesse também é muito atual, não é, Fabiano? É, essa onda bitways, né? Mais natural, esse cacho mais desmanchado Só marcando mesmo Deixa um efeito super natural e combina também com uma cor visual E fica bem jovem, não é? Isso, vai Fica super despojado, sabe? A onda mais no meio, mais nas pontas mais retinhas Tu usaste o que? Bebiz? Eu usei um fixador da L'Oreal, Pli Que eu uso, que eu gosto muito de usar Vocês trabalham muito com o L'Oreal aqui, né? Sim, eu uso forte da L'Oreal Ele dá força, ele dá fibra, deixa uma fibra mais forte para fixar o ondulado Ah, então não é aquela coisa que a gente faz e daí chegou na esquina e já desceu Não, não, ele fixa bem o ondulado A gente bota mais na base onde vai fazer o ondulado, onde vai trabalhar Ele dá essa fixação, essa onda mais natural Tá lindo, então aqui a gente tem uma castanha iluminada A onda das morenas iluminada Lindo, lindo de morrer, Fabiano Parabéns, eu Muito bonito mesmo Tá, a cor tá linda E maquiagem, o que temos de tendência? Maquiagem foi feita pela nossa maquiadora Dani Só que hoje, infelizmente, ela não pode gravar Maquiagem também em tom de inverno, né? Aquele, todo o efeito bem ferroso, né? Batom, sombra, pele muito bem feita Muito natural, não é? Uma coisa que é fundamental, né? A pele tá bem trabalhada, muito bem preparada, tá super iluminada Uma sobrancelha super bem feita, porque a Dani faz micro pigmentação e design também, né? A Dani trabalhou somente em tons terrosos, bem inverno mesmo, aquela maquiagem vinha pro inverno, pra dar toda uma harmonia, tanto pro cabelo que o Fabiano fez, maquiagem e o acabamento nas unhas também, que foi feito pela nossa maquiadora, também em tons de inverno mesmo Então maravilhoso, que é um borgonha, claro, né? Foi um período de frio, é, exatamente, um borgonha Pra, agora é pro frio E os cílios funcionam em alta, né? E o cílio, o cílio, o cílio inteiro foi colocado, não foi o tufo Não precisa inspirar mais a festa agora pra botar os cílios, não é? Não, o cílio pode ser usado diariamente, né? E as pessoas estão usando muito Direto, né? O olho bem marcado Porque o olhar tá muito em evidência hoje, né? Então é o cílio, a sobrancelha é muito bem feita Então essa aí é a nossa modelo de hoje Feita pelo Fabiano e pela Dani Ficou linda, e você também pode se repaginar Quinta-feira vai ser o meu dia Quinta-feira, eu já marquei o horário com ele Já vamos fazer uma matéria com ele E daí vai ser minha, Fabiano É isso aí, gente Ju, Socolares, visagios e beleza Fica aqui na Carlos Trai Filho Número que eu nunca me corto 565 565 com estacionamento, segurança E tudo, todo aquele carinho que a gente precisa Muitos mimos Muitos mimos